Sonhar com o macaco preso, o que significa sonhar com o macaco estar em cativeiro? Sonhar com o macaco preso pode ser em cativeiro, pode ser em jaula, pode ser em qualquer lugar, estando preso. É um sinal de alerta, pois simboliza que quem sonhou precisa cuidar melhor das suas finanças para não ter problemas com dívidas, muito menos para não faltar dinheiro para suprir as suas necessidades básicas. Por outro lado, sonhar com o macaco preso pode indicar que você não se envolverá nos problemas de outras pessoas. Você até pode ter boas intenções, contudo, essa situação tende a sair do controle e você sairá prejudicado dessa história. Ainda corre o risco de perder um amigo querido, portanto, só ajude se for solicitado. Porém, evite se puder e cuide mais de você mesmo. Sonhar com o macaco preso pode ser a representação das suas dificuldades econômicas e dos seus preconceitos. Você se vê preso em dívidas e não consegue sair delas. Não se desespere, porém saiba dos limites da sua situação financeira. Além disso, abra sua cabeça e deixe os preconceitos de lado. Meu ser de luz, para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com o macaco significa que a sua face imatura e infantil é muito forte na sua personalidade. No entanto, não pode servir de apoio para justificar suas atitudes, pois você estará se enganando. Sonhar com o macaco pode significar também que você precisa ficar alerta com pessoas maliciosas. Brincar com o macaco em sonho é sinal que sua família aumentará. Macaco sem liberdade no seu sonho é presságio de dificuldades. Pode ser financeira, no amor ou familiar ou até uma briga que não se resolvia. Sonhar com o macaco em cativeiro é aviso para que se liberte dos seus preconceitos. Se em sonho feriu, maltratou o macaco, sabe que sua família precisa de mais atenção. Evite aborrecimentos. Se o macaco atacou você em sonho é sinal de que a vitória está próxima. Dar comida aos macacos é a certeza de fartura e prosperidade. E meu ser de luz tem mais. Sobre o significado de sonhar com o macaco, você deve ter se deparado várias vezes com imagens de macaquinhos tapando os olhos, ouvidos e boca. Então, não é mesmo? Isso aí, desenhos e imagens, né? Na verdade, a atitude dos três significa que são precavidos. Estão evitando ver, ouvir ou falar qualquer coisa que possa fazer mal a eles ou a outras pessoas. E isso que você precisa ter em mente quando for interpretar um sonho com o macaco. Ouça mais e fale menos. Para começar. Antes de qualquer coisa, é importante levar em consideração que o animal simboliza o lado infantil, malicioso, curioso e muitas vezes imprudente seu. Mas essas características não podem servir como desculpa para um comportamento equivocado, muitas vezes um descontrole. Na realidade, o sonho deve valer acima de tudo, como aviso para você prestar atenção ao que vem por aí. Meu ser de luz, quer ter seu sonho interpretado em detalhe? Deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Se inscreva aqui abaixo no botão vermelho. O YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta. Eu retorno nesse vídeo. Responda a sua pergunta. Faça pergunta. Se inscreva no canal. O YouTube me avisa. Eu volto e respondo a sua pergunta. Ajudo você a interpretar. Eu tenho quatro livros. Seis mil significados de sonho. E aqui você não fica sem resposta. Tá bom? Você merece. Ser feliz no amor, no trabalho, na vida pessoal, profissional. Inscreva-se no canal.